Olha, prejuízo de mais de 100 mil reais para um comerciante desse shopping aqui na zona central da cidade. Ele teve a loja furtada na última sexta-feira e chama atenção porque de acordo com o comerciante, o controle remoto que abre a porta da loja foi clonado. É um controle remoto, eletrônico, e foi clonado. Com isso, facilitou a entrada dos criminosos na loja. Eles levaram perfumes caros, importados, que somam mais de 100 mil reais, que seria o valor de venda. Então, prejuízo enorme para o comerciante. Ele não tem a menor ideia de quem fez isso, de quem furtou. Tem a imagem dos bandidos, dos suspeitos. Eles, dentro da loja, câmera de segurança da loja, conseguiu pegar a movimentação, mas não conseguiu pegar nenhuma movimentação aqui do lado de fora. Ele não conseguiu chegar a nenhum suspeito. A polícia está investigando. Foi registrado o boletim de ocorrência na quinta delegacia de polícia.